Amor de verdade eu só senti, foi com você meu bem E todas as loucunhas desse nosso amor, você me deu também Você já faz parte da minha vida, e que vai tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho de minha graça, aí eu me vivo de graça, te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo meu sorriso, sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo meu sorriso, sem você não posso ser feliz Amor de verdade eu só senti Foi com você meu bem De todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também Você já faz parte da minha vida, e que vai tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho de minha graça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo meu sorriso, sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo meu sorriso, sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor Então volta, traz de novo meu sorriso, sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou, mal acostumado com o seu amor